Gente, tudo bem? Hoje eu trouxe pra vocês, gente, além de umas dicas assim, espetaculares, na metade do vídeo vou dar as dicas, vou mostrar pra vocês alguns modelos de caixinhas que a gente vai começar a fazer a partir de hoje, né, pra vender agora pra Páscoa, vai arrebentar, gente, façam aí porque vocês vão arrebentar de vender. Porque, pessoal, eu tô aqui com esse chocolate cobertop, eu já derreti um pouco lá que eu vou começar a fazer as casquinhas aqui, né, já vou mostrar pra vocês. Então esse aqui eu vou picar pra derreter depois, tá? Tô usando esse aqui, ó, cobertop blend, tá? E blend, ele é um chocolate que ele é meio a meio, é o leite e meio amargo junto, então ele é meio a meio, por isso que ele se chama blend. Gente, geralmente, os chocolates blend, eles são muito gostosos, gente, é cobertura fracionada, tá? É da cobertop, blend é o leite com meio amargo, então é isso, né? Muito bom, eu recomendo, pode usar aí tranquilamente, eu gostei, eu comi um monte dele, caí em tentação aqui, já comi vários doces que eu fiz com ele, eu não aguentei, tive que comer, gente, é muito bom mesmo, tá? Então eu já mostrei a marca do chocolate, vou deixar ele aqui de ladinho, tá? Agora eu vou picar esse chocolate aqui, vou colocar mais um pouco lá pra derreter e já volto falando sobre a forminha que eu vou usar e vamos colocar lá agora na forminha e colocar na geladeira. Gente, aqui ó, chocolate picado, chocolate derretido. Ali tem um pouquinho mais da metade da barrinha, aqui eu coloquei o restante, então aqui tem um quilo, tá? Um quilo de chocolate, tá, gente? Ó, que beleza, né? Aqui, gente, tá a forminha que eu vou usar. É... De 100 gramas, tá? Da BWB, número 48, de 100 gramas, tá? Tem que ser essa forminha. Se você quer fazer o de 100 gramas, tem que ser essa aqui, ó, né? Que ela tem o silicone, ela é bem melhor, gente, usem dessas formas aqui, não usa das outras não, gente, porque senão você vai demorar, 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 tem que passar três passadas, naquelas forminhas que não tem silicone, é ruim, né? Use forminhas com silicone. Ó, gente, ela tem essa parte aqui, né, que vai o chocolate agora, vai a casquinha do ovo, né? Tem esse silicone aqui, que a gente vai colocar em cima, já mostro pra vocês, tá? Então tem essas três partes. Nós vamos encher até o risquinho, ó, ó, gente, ela tem o risquinho aqui, nós vamos encher até aquele risquinho ali, tá? Então vamos lá, vamos encher aqui, agora nós vamos fazer só as primeiras agora, tá? Cuidem pra encher até o risquinho, tá? Se passar do risquinho, aí é ruim, porque daí vai ficar vertendo pros lados, vai encher demais, aí não vai dar certo, tá? Eu já tô bem prática com isso. Às vezes a gente até enche demais sem querer, né? Agora a gente vai colocar direto assim, ó, com silicone e tudo, tá? Com o chapéuzinho, a gente já vira assim, ó, né, já vira assim, dá uma leve apertadinha. Não precisa apertar muito, gente, porque senão o que vai acontecer? Se você apertar demais, o chocolate vai vazar aqui e a tua casquinha vai ficar muito fininha, tá? Então a gente também não quer entregar pro cliente uma casquinha finíssima, né? Vamos entregar uma coisa boa de qualidade pro cliente, né? Aí agora, depois de feito isso, a gente dá aquela viradinha. Depois quando você dá essa viradinha, gente, o chocolate vai descer preenchendo aonde faltou aqui, tá? Então sempre dê essa viradinha. Se você puder deixar alguns segundinhos fora aqui, ó, dessa forma aqui, antes de colocar pra geladeira, pode deixar que fica até melhor, tá? Nós vamos deixar um pouquinho aqui, aí vou colocar na geladeira. Se você tem pressa e quiser colocar no freezer, também pode, daí ele vai ficar um pouquinho menos lá. Mas se você colocar na geladeira, de 5 a 10 minutos. No freezer é rapidíssimo. Então uns 2, 3 minutinhos ele já tá pronto, tá? Então é assim que eu faço. Então vamos lá, agora nós vamos fazer 1 kg dessa barra de chocolate, da forminha 100, pra ver quantos que vai render. Fica aí com a gente. Então aqui está, gente, acabei de tirar lá da geladeira. Eu coloquei do freezer, tá? Então foi rapidíssimo. Olha como ele está assim, quando ele fica opaco assim, é que tá prontinho, tá, gente? Então ele fica super fácil de tirar. Então vamos lá. Olha, gente, eu vou escorando aqui com o dedo, aqui em cima ou aqui no meio, né? E vou dando uma puxadinha aqui, ó. Dando a puxadinha. Vou puxando ele e ele vai saindo tudinho, ó. Saiu tudinho, né? Aqui também, gente, ó. Vou escorando o dedo aqui e vou puxando devagarinho. Cuidado pra não quebrar, né? Então puxa devagar, tá, gente? Não faz nada brutalmente aí. Eu sei que às vezes a gente tá com pressa e não tem jeito, né? Aí a gente quer fazer tudo correndo. Eu dou aquela viradinha aqui. Tá pronto a nossa casquinha, gente, ó. Tá pronto, né? Agora eu vou colocar lá na toalha aqui. Eu vou deixar aqui a casquinha. Ali eu tenho uma toalha ali, ó, gente, ó. Então lá tem uma toalha. E eu vou colocando tudo em feridadinha ali. Depois eu vou cobrir elas até eu terminar todas, né? Agora eu vou continuar aqui, gente. Eu vou continuar. Aqui tá bem limpinho, tá? Então eu já passei um pano, higienizei bem. Vou pegar as rebarbinhas e vou colocar lá junto com o outro chocolate, gente. Então eu vou guardando as rebarbinhas pra depois tá derretendo também e não perder nada, né? Então agora eu vou dar continuidade. Eu vou mostrar pra vocês, gente, no final quantas casquinhas que rendeu. Essa, essa, uma barra de chocolate com casquinhas de cem gramas. Gente, enquanto eu vou fazendo as casquinhas lá, Eu vou dar uma dica de produto pra vocês usarem, tá? Vou dar, assim, três, quatro dicas aqui, né? Gente, esse chocolate em pó, ó, da marca Marvy. Aquela marca de sorvete. Esse chocolate em pó é maravilhoso. Se vocês acharem desse chocolate em pó 50% cacau, usa ele porque vocês não vão se arrepender, tá? Olha aqui, ó, da mesma marca do chocolate que eu tô usando pra fazer as casquinhas. Olha que bonito. Eu gostei, viu, desse granulado. Achei ele muito lindo e super barato. Eu paguei 10 reais um quilo. Eu não, ah, não, não tava achando mais chocolate em pó, ah, chocolate assim, granulado, macio, barato aqui. E chegou na cidade esse daqui, no mercado. Da Cobertop, do mesmo chocolate que eu tô usando. Eu gostei muito, muito desse chocolate, tá? Então, eu tô usando. E esse aqui é, assim, um, o melhor chocolate em pó que eu já usei é esse daqui. Pode confiar, pode usar. Dica de produto, tá? Coco, eu sempre uso esse aqui. Ele é super macio. Ele não tem aquelas granuladas de açúcar no meio. É o coco que eu uso, tá? Eu só uso desse coco aqui. Tá bom? Pra fazer o beijinho, prestígio, qualquer coisa que eu for fazer de coco, eu só uso da Mais Coco, tá? Não tô ganhando nada pra fazer propaganda, mas tô dando a dica, tá, gente? Eu quero que vocês vão bem aí. Quero que todo mundo aí vá bem, use produtos bons. Não precisa ser produto, é só marca conhecida. Vocês podem pesquisar aí, fazer teste, usar as outras marcas também que vocês vão amar, né? Então, é assim, essas dicas aqui. Hoje foi essas três dicas aqui, gente, tá? Eu tô aqui usando o piracanjuba, eu tô aqui com os leite condensado aqui que eu vou fazer caixinhas, tá? Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês, gente, as caixinhas que nós vamos vender agora nesse mês da Páscoa. Vocês vão amar. Fica aí, gente. Fica no vídeo porque vocês vão ter uma surpresa. Vai arrebentar, gente. Façam aí porque vocês vão arrasar de vender, tá? Então, gente, preparados pra surpresa? Aqui eu fiz as caixinhas, né, que eu vendo elas a... É, 24 brigadeiras de 15 gramas por 20 reais. Né? Dá pra vender por mais, mas eu não vou aumentar. Porque eu tô indo embora metade do ano, eu quero continuar assim, tá? Pra mim ainda tá bom, ainda tô ganhando. Então, tá bom. Então, por enquanto, eu vou deixar assim, tá? O preço. Depois, quando eu for fazer de novo, lá onde eu vou, eu vou aumentar o valor, tá? Mas tem uma surpresa aqui, gente. Olha. Essa caixinha aqui. Olha que bonita, gente. Eu coloquei o ovinho de 50 gramas, né? Mais 16 brigadeiros. Eu vou cobrar 25 reais. Essa caixinha, tá? Então, eu tirei duas carreirinhas aqui, né? Seriam seis carreiras de brigadeiro. Eu tirei essas duas carreiras e coloquei dois ovinhos assim. Então, agora pra Páscoa a gente vai vender assim, né? A gente vai fazer ovinhos assim, de vários modelinhos. E vamos tá vendendo a caixinha a 25 reais cada uma com os ovinhos, gente. Então, essa é a surpresa, tá? Da caixinha que eu tinha pra mostrar pra vocês, tá? Olha que legal. A gente começou agora, tá? Então, com certeza o pessoal vai comprar porque estão pedindo bastante os ovinhos. Então, é isso, gente. Então, vamos lá. Vamos terminar o vídeo agora das casquinhas. Vou falar quantas que rendeu. E como eu vou armazenar as casquinhas, tá? Bom, gente, olha. Rendeu aqui 24 casquinhas. Ah, 24 casquinhas de 100 gramas. Olha, você pode ver que eu não deixo ela ficar muito fininha, tá, gente? Porque assim eu não acho bonito, não, a casquinha muito fininha, não. Porque se você ficar apertando, gente, a forminha, ela vai ficar uma casquinha bem fininha. Então, é capaz de render mais, tá? Mas então eu aperto bem com calma pra ela incorporar dentro da forminha e ficar uma casquinha assim bem no ponto, tá, gente? Aqui foi o que eu tava com a forminha já muito suja, você viu? Eu fiz com uma forminha só aqui, suja assim de chocolate, né? Então, pessoal, mas não tem nada a ver porque a gente vai rechear, então, por fora, estando bonita é a conta, né? Agora, pessoal, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui, ó. Nessas forminhas aqui. Ah, vamos ver a marca dela? É meiva. Sei lá que marca é essa. É mei, número mil e um, essa forminha. Ela até não me custou muito barato não, tá, gente? Custou um real cada. Não sei quanto que custaria aí na sua, na tua cidade ali. Deixa eu ver aqui, ó. Olha como é que ela é. Ela é grandinha aqui, ó. Ó, pessoal. Dá pra colocar, dá pra rechear bem o ovinho, a casquinha do ovo, né? Opa! Agora eu vou... Ela é bem durinha. Agora eu vou colocar aqui um papel aqui. Já vou mostrar pra vocês o que eu vou fazer, né, ó. Tenho todos aqui, ó. Vou armazenar assim e eu vou recheando e vendendo, tá? Então eu vou sempre vendendo a pronta entrega e vou recheando aos pouquinhos e vendendo, tá? Gente, então vamos lá, vamos... Eu vou bater uma foto aqui e já vou lá pra preparar lá as forminhas. Então, pessoal, aqui eu tenho, ó, papel celofane. Deixa eu erguer um pouquinho aqui. Esse aqui é o papel celofane. Ele é laranja, né? Eu comprei laranja, mas você pode colocar a cor que você quiser. Ó que grande! Aqui deu 24 casquinhas, né? Com uma barrinha, barra de um quilo de chocolate. Eu vou tá cortando aqui um pedaço do papel celofane. Vou medir aqui. Pra ver que tamanho que vai ficar aqui. Vou fazer mais ou menos... Eu vou ver se fica legal do jeito que eu tô pensando aqui. Eu não tô afim de amassar ele, não, né? Senão eu vou gastar bastante papel. Tô afim de fazer assim, ó. Vou colocar o papel celofane aqui, né? Se você quiser colocar o papel filme na casquinha, pode colocar. Se não, pode colocar direto aqui, ó. Né? Coloca direto ali no papelzinho celofane. Recheia. E manda, né? Pro cliente. Olha que bonitinho, gente. Olha. Fica bem legalzinho, né? Eu vou arrumar aqui, gente. Depois eu mostro pra vocês todos como ficou. Então, gente. Tá aqui a nossa obra de arte. Olha só, pessoal. Tá aqui as nossas casquinhas. Olha só como ficou legal, né? Olha só, gente, ó. Agora é só rechear. Vamos ver aqui de perto. Aqui, ó. Tava com pouca pressa. Não tirei a rebarbinha. Ó. Então, é rechear. Tá aqui, ó. Olha como é que vai ficar aqui, ó. Depois de tampado, né? É claro, você vai colocar o papel por dentro aqui. Só dando um exemplo aqui. Olha que bacana. Né? Dá pra você rechear bem essa casquinha. Aí dá pra colocar morangão, brigadeirão em cima. Cobrar aí o preço que você quiser. Isso aqui foi porque por fora não está. Tá bom, gente? Ó. Só por dentro, tá? Então, essa é a pressa. Eu queria gravar esse vídeo aqui pra mostrar pra vocês. Isso ficou muito bacana, gente. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Aí dá dica, dá ideia. Eu vou vender as de 100 gramas quase todas nessa daqui. Porque esse ano eu vou fazer a pronta entrega. Esse ano eu não vou fazer encomenda. Então, a pronta entrega vende muito. Nós já estamos vendendo, tá? Gente, quem gostou daquela caixinha com os dois ovinhos? Deixa aí o teu like, teu joinha. Deixa aqui na descrição. Dá um up ali na descrição, gente. Fala aí, dá a tua ideia. Pode comentar aí, tá, gente? Se você fizer alguma coisa, alguma receita, alguma dica minha, me marca lá no Instagram que tá aqui na descrição do vídeo. Gente, eu amei essas caixinhas. Né? Vai ficar muito bacana, muito legal mesmo. Essas caixinhas aqui, ó. Recheadinhos. Eu vou ensinar pra vocês, gente. Quem quer ir aprender, gente, o recheio de ovo maltine, ninho com Nutella, ninho com morango, os recheios chocorreal aí, deixa aqui no comentário. Deixa também a tua ideia de recheio aqui no comentário. O que você quer aprender, tá, gente? E se você gostou, dá o teu like, teu joinha. Pessoal, se inscreve no meu canal pra receber notificação de quando eu gravar mais vídeo, tá, gente? E corre lá na descrição pra ver também o meu link, o meu site lá. Dá uma olhadinha lá, gente, tá? Eu agora vou deixar, vou mostrar pra vocês. Vou filmar elas todas fechadinhas aqui, tá? Gente, eu conservo elas no freezer. Aquele freezer lá, ó, ele não congela, tá? Ele não congela, ele só resfria um pouquinho. Então eu mantenho lá, tá, naquele freezer. Mas você pode deixar no lugar mais fresquinho da sua casa. Eu coloco lá porque aqui tem formiguinha. Então eu tenho medo que a formiguinha vai atacar aqui. Então eu prefiro deixar lá dentro, tá, gente? Então fica a teu critério. Só saiba que se você deixar na geladeira, ele vai dar uma suadinha. Mas não tem nada a ver, gente. Eu acho que vai ficar legal, de boa. Eu sempre fiz assim. Tem outras pessoas que colocam na geladeira também. Então, gente, ó, fica a teu critério, tá? Gente, muito obrigada por ter ficado até aqui. Um grande beijo, um grande abraço, tá bom? E tchau. E fica aí com o vídeo que eu vou... Agora eu vou passar elas aqui, todas fechadinhas aqui. Fica olhando aí, gente. Olha que lindo, gente. Maravilhoso. Eu tive que voltar aqui e falar um pouquinho, gente, pra vocês. Sobre a sugestão de preço. Eu vou vender a 20 reais. Dependendo do sabor, 25, 30 reais, tá? Então dependendo do sabor, é esse valor que eu vou cobrar, tá bom? Mas provavelmente vai ser de 25 pra cima, tá? Minhas casinhas. Então tá bom? O mais simples, assim, simplesinho, vai ser 20. Nessa caixinha, tá? Se for numa caixinha mais sofisticada, a casquinha, então eu vou cobrar mais, tá, gente? Ó, um grande beijo, um grande abraço. Tchau. 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 Tchau.